Ok, ordem no top 5. Fox primeiro, segundo, Mute, terceiro, Roman, quarto, Stadodo, quinto, Just. Vamos jogar atrás agora, PD. Ok, salta só para o BS, mandem o spam vocês os dois, eu vou jogar atrás com o Dream. Manda-me a correr, caralho. MTW! Matou-me a correr da capa, mano. Tua 10. Foda-se. Antes de eu perguntar quem é que baza ou quem é que fica, só falo eu, caralho. Ouviram o que eu estou a dizer? Não é, pia? Só falo eu. Que é para eu dizer no início do jogo assim, eu quero uma AWP no Ivy e outra no Con e termos os dois snipers a jogar Con. Eu disse no início do jogo onde é que queria as AWs, disse ou não disse? Troquei de posições, o HS percebeu que era B, depois trocar de posições com duas rondas de atraso. Portanto, não fala ninguém, que é para o que eu digo, só vir à primeira, caralho. Certo? E ninguém fala por cima. O Brasil quer dar uma ideia. Acabou as putas das ideias, caralho. Acabou. Porque as vossas ideias são uma merda. Certo? Portanto, agora, quem quiser bazar, que baze. Porque quem vai falar sou eu, só. Pronto. Acabou. Ah, mas eu estou aqui a fingir que sou o Snappy. Não os finjam que sou um gajo que vocês não são. Entendem? Não vale a pena, caralho. Por isso, eu vou dar calls para jogarmos uns com os outros e para fazermos plays como deve ser. Quem quiser bazar, que baze agora. Puta que pariu, mano. Meu, só passado três... Pô, eu não sabia que era uma gaja. Eu juro que não sabia que era uma gaja. Não sabia, meu. E o mais engraçado é que ela acreditou que eu não soubesse. Porque ela sempre falou comigo. Estás a ver? Com a ideia de que eu não sabia que ela era uma rapariga. Cinco estrelas. Pá, e a gente falava. Estás a ver? Pá, cinco estrelas, meu. Cinco estrelas. Cinco estrelas. Tinha umas tetas enormes. Uma coisa maravilhosa. E pá, houve. Falei lá a sério. E tipo... Puto. Uma coisa incrível. Portanto... Eu fui pioneiro, pá. Aquilo que os putos agora fazem nos Facebooks. E o cara aí foi pioneiro. Foda-se. Isto também é muita palhaçada. Isto também é muita palhaçada. Pá, mais um rush meio e não jogas mais aqui, brá. Ok? Só para avisar. Puto. Está bem, puto. Mas eu estou a trabalhar e... Tipo, tu só estás a rushar e a suicidaste as rondas todas, mano. Tipo, eu não tenho paciência para essa merda. Um na rampa da SG. Não abriu. Se quiser de fudir. Quer dizer, a seguir é full bonus, portanto. Estás sozinho, é a prono, ok? Vou para a lista. Para olhar a smoke da jungle, caralho! A smoke da jungle está outra vez mal. Está no CT, acho eu. Não está. Não. Jungle. Jungle à esquerda. Está a jungle. Estou a char. Estou a char. Ai. Ai, oh puto. Como eu falo com a puta do pistol, só me dá vontade de dar chapadas. Eu em LAN mandava-lhe uma puta de uma cabeçada no teclado, caralho. Não jogava mais, era só teclas por todo lado. Ficas aí a montar a merda do teclado. Não é outro. Puta, que pariu, mano. Oh, menino. Menino. Minha voz não dá para mais. O terrorista! Sei vindo, que é bom. Eu não estou a fazer de propósito, mano. Eu não consigo fazer mais. O terrorista! Não consigo mais. Não consigo mais. Terrorista! Não sou maridrobo. Não consigo mais. É dois ruínas, dois ruínas. Oh, velho, tu és tão inteligente. Puxaste o agro todo para ti, todo, viram? Alguém tem que checar aquele lado. Puxámos o gajo da banana para nós, morreu do lado. Puxámos o gajo das ruínas, atrasámos, tirámos informação. Brilhante, incrível. Ok? Incrível. Incrível, sem quer velar. Oi, 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 oi. Shoulder picker, Inos. Eu dou feel, estou parado na base. Tá, meu. Foda-se. Olha, acho que é... Passar. Olha! Como é que eu falo? Está lá a queimar? Puxa a tetras. Deixa passar, deixa passar. Nada bem, nada bem. Nada bem. Estou a puxar, está a chorar o de um. Estou vendo, estou vendo se passa. Calma, calma. Matei um. Mais, mais, mais. Vou flechar para atrasar. Estou vendo, estou vendo. Estou vendo, relax. Estou vendo, estou vendo. Vou lá. Estou em espaço. Estes, estes. Ah, estou em espaço. Estes, estes, estes. Estes, estes. 50 vezes. Mandei o Ed do de trás. Aquele desviou-se. Ai, cara, eu tenho voz, caralho. Aquele desviou-se e o outro é que mamou. Eu sou analista, streamer de CS ou caster? Primeiro sou streamer de CS. É o que eu sou. Depois, às vezes faço análise. Posso fazer análise em torneios em Analyst Desk ou como caster analista, que é o que não faz o play-by-play. equivalent aqui, a dever. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri